Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol E chega ainda a ter lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim E ela não me ama, mas eu gosto assim E a gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim E ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar E olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim E ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Vamos ver o que aconteceu Tá seguindo a sua vida né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que eu ainda sou Será que isso tudo é medo Será que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Só quem não superou foi seu namorado Se ele não se garante eu não sou o culpado Carreta de tsunami moça flor Esmantelo É o braguinho Portal tua rocha Tá seguindo a sua vida né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não me superou foi seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Só quem não me superou foi seu namorado Se ele não se garante eu não sou o culpado Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana Seu feed não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Se afundo pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdendo as promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Nega não tá assim Nega não tá assim E vai piorar se não volta Nigeira pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdendo as promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Ficadas erradas E haja colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta Ligeira pra mim Haja colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta Ligeira pra mim Haja colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta Ligeira pra mim Chama Chama Alcione Paredão Carreta Pissibu Alô meu parceiro Daiane Cardoso Ao vivo Portal Tua Rocha Tava em casa sozinho Fui tomar uma no barzinho E vi o mal que ela me fez Me traiu, me trocou, desfez Eu não tava acreditando Será que ela não beijou por engano Enquanto eu tava trabalhando Você e ela Tavam no quarto Se pegando assim Oh, 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 oh Tava em casa sozinho Fui tomar uma no barzinho E vi o mal que ela me fez Me traiu, me trocou, desfez Eu não tava acreditando Será que ela não beijou por engano Enquanto eu tava trabalhando Você e ela tavam no quarto se pegando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta o meu nome na hora? Se for fazer amor com ela Faz o básiquim Porque se der tapa Ela lembra de mim Puxão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básiquim Porque se der tapa Ela lembra de mim Puxão de cabelo Ela lembra de mim Se quer um conselho Vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta o meu nome na hora H? Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basiquim O meu problema é que eu não sei tomar uma dose só É só livro, menino Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu cê não vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Pecava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei Me entreguei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu cê não vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Amor igual o meu cê não vai encontrar Porque você Por que você Por que você Por que você Brincava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Leviana Sai do brega e vem pra minha casa, Leviana 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 Isso aqui vai especialmente pra todos os bregueiros do Brasil Assim, ó Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Eu já me prendi bem na sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Só peço que tenha vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo E a nossa vida A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo Pois eu te amo tanto Alô, mamá, produções Já não consigo esquecer as tolices Que eu sei de nessas horas Já tentei, mas não posso Eu tenho a impressão que o amor que existiu entre nós É uma chama que está se apagando O medo de ficar sozinho me apavora Eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir pra quem nunca me deixes Meu amor Só os cachaceiros, vai Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo E a nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Meu parceiro Valdemir Portal do Arrocha Falou meu parceiro Rony Toda a galera do Sua Música É o Breguinho A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples é inesquecível Eu faço anos e já vejo no futuro O seu beijo sendo minha calmaria Que eu procuro o fim do dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Tô preparado pra construir uma vida inteira do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Isso é o Breguinha Isso é o Breguinha É pra tocar no Toreba Eu faço anos e já vejo no futuro O seu beijo sendo minha calmaria Que eu procuro o fim do dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar Tô preparado pra trocar vida de farra por você Tô preparado pra construir uma vida inteira do seu lado Eu te amo Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar É o Breguinha É o Breguinha Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor Tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Da minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas ervoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra cantar porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Ou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor Tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Da minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas ervoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra cantar porrada Deixa eu te superar É um breguinha É um breguinha Deixa eu te superar Eu te dei o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas Pra desenhar o teu céu A linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Eu, 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 eu vou dizer Muda tudo Muda tudo, mudo, mude seu amor Mais um sucesso Mais um sucesso Ai, é um breguinho Meu parceiro da Anja, Gagada Produções Alô, Valmelho Afinal Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam O sax mais apaixonado do Brasil É do breguinho Meu parceiro Léo de Seabra Seabra Light Estação Barroja Fala meu parceiro Tenda CKSA Produções Sergão da Caipirinha Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual, criança Facinho, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fala aí, se não é melhor a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema E você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí, se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fala aí, se não é melhor a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema E você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí, se vale a pena Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Cada detalhe vai somar Fui desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou E se é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pintou as unhas de café Vivo olhando pro nada Perdão, amor, se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Vem e só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Em só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? E o pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E esse medo Agonia Me fez pensar Na nossa vida Eu te amo E devia dizer Todo dia Meu mundo tem Um jeito Todo seu Um metro e sessenta e cinco Um salto sete Um sapato cinco No sol seus olhos Mudam de cor Demora no banho E fazendo amor Eu sei Sei te fazer sorrir Que a TV não te deixa dormir Não quer ver filme De tristecer Não me imagino envelhecer Sem você Porque eu te amo E te escolhi Pra viver Sucesso do meu parceiro Lito Fernandes E ser o breguinha Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber que ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Faça uma recaída Ferra meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga É o breguinha É o breguinha falando de amor Isso é o breguinha Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Chá pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber que ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Força uma recaída Ferra meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Fala meu parceiro Mário Paim Falmezinho MP Produções Eu quero ser o seu liçol macio Eu quero te aquecer No tempo frio Com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Gosto muito de você Baby Não me deixe só Olha, não se esconda Não se esconda Não Baby Eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu vou viver em paz Com você Eu vou viver em paz Com você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Gosto muito de você Baby Não me deixe só Olha, não se esconda Não se esconda Não Baby Eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu vou viver em paz Com você 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 É um breguinho Carretos brindos Carretos brindos Estou no breguinho Eu vou viver em paz Tudo que a gente quer Pode contar comigo Ficar sempre aqui comigo Ficar sempre comigo Eu te amo tanto E olha onde for que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo Pode contar comigo O que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar sempre aqui comigo Ficar sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar sempre aqui comigo Ficar sempre aqui comigo Ficar sempre aqui comigo Eu te amo tanto Ela fecha a cara Ela fala brava, não deixa malandro, mal intencionado colar seu lado Mal vai pra festa, mal bebe álcool, não é no Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita o término recente, ela é cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem o pé no futuro, respeita o passado, mas vive o presente Essa é a ex dos meus sonhos, diferente de você na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria, se eu soubesse que era esse inferno eu não namoraria Essa é a ex dos meus sonhos, diferente de você na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria, se eu soubesse que era esse inferno eu não namoraria Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem o pé no futuro, respeita o passado, mas vive o presente Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno eu não namoraria Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno eu não namoraria J.R.A. Paredão Fala meu parceiro, Ninho CDs TFC, divulgações TFC, divulgações TFC, divulgações TFC, divulgações TFC, divulgações TFC, divulgações TFC, divulgações